DJ neguinho de Guaianazes, o moleque é brabo mesmo Só porque eu sou bandido, as novinhas se amarram Só porque eu sou bandido, as novinhas se amarram O neguinho de Guaianazes vai te falar uma parada Fica de quatro, toma várias pirocadas Fica de quatro, toma várias pirocadas Sequência vinte e toma Sequência vinte e caixa Fica de quatro, filhos criam e criam Oito sequência vinte e toma Sequência vinte e caixa E faz de quatro, o neguinho se amarram Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Bota ela, bota ela, bota ela pra mamar Bota ela, bota ela, bota ela pra mamar Só porque eu sou bandido, as novinhas se amarram Só porque eu sou bandido, as novinhas se amarram O neguinho de Guaianazes vai te falar uma parada Fica de quatro, toma várias pirocadas Fica de quatro, toma várias pirocadas Sequência vinte e toma Sequência vinte e caixa Fica de quatro, filhos criam e criam Oito sequência vinte e toma Sequência vinte e caixa Taca pica na novinha, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela pra mamar Bota ela, bota ela, bota ela, bota ela pra mamar